Felinhos! Together! Target Race, sim, mudamos o ambiente, porque... A pedidos! A pedidos, exatamente, foi, né? Exatamente, esses caras, vocês só gravam no mesmo lugar, então calma, mudamos, tá? Pra ficar um luxo, estamos aqui com o funcionário das motos, no dinamômetro, que aqui é onde a coisa acontece e não tem como mentir, ela vai falar o que ela tá sentindo, então, tô deixando o contato aqui embaixo da Target, pra você que tem sua moto e quer trazer pra fazer uma revisão aqui com o Padrelio, com a galera aqui, venha, tá aqui embaixo, Instagram também aqui, ó, luxinho aparecendo, e é o seguinte, sempre vou lembrar, comenta aqui a sua dúvida, eu não tô pegando do e-mail, é sempre dos comentários feitos aqui embaixo, o que tem mais like, lógico, né? E às vezes eu pego uma aleatória também que eu achei interessante, e falo, pô, essa dúvida é legal, então, pra estar no próximo vídeo nosso do Tira a Dúvida, daquele papo luxo, é uma aula de mecânica com o Padre, o Padre tá aqui do meu lado, você quer se apresentar hoje, Padre? Hoje eu vou me apresentar. Você vai? Sou o Padre, faz a pergunta. Tá bom, beleza, era isso? Essa é a apresentação? Tá feito, pronto. Teve um cara que falou assim, pô, meu sonho é um dia que... Você realizou o sonho do cara, o meu sonho é que um dia que você faça essa pergunta, ele fala, eu quero me apresentar. E aí, tá apresentado. Tá realizado o sonho. Não, show de bola. Padre, vamos lá. Ó, essa aqui teve muito like, e é o Guto Fontana, ele falou o seguinte. Guto Fontana, ajuste de válvulas. Quando fazer, qual o sintoma de que ela tá precisando? E o au no final. Au. Então, vamos lá. Aí, é uma pergunta complexa, tá? Eu vou resumir. Válvula presa é válvula sem folga, é um sintoma. Válvula batendo com excesso de folga, outro sintoma. Então, só que, vai, válvula presa, que a moto pode ficar sem marcha lenta, com dificuldade de dar partida. Outras coisas também podem gerar esse problema. Mas, a válvula presa, a moto fica com a partida difícil, a marcha lenta irregular. Então, pode ser uma válvula presa sem folga. Válvula com excesso de folga, faz barulho, bate. Então, fica aquele tec, 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 aquela batidinha de metal. Tipo a ZX6, quando ele não tá na temperatura. Isso, fica aquela batidinha bem aguda. E aí, depois ela suaviza, tal, não sei o que. E aí, é um excesso, tá, de folga. E isso, se tá muito grande essa folga, pode até tirar a potência do motor também. Não é só a válvula presa que tira a potência do motor. O excesso de folga, a válvula abre menos. Então, quando o comando de válvula vem empurrar a válvula pra abrir, tem um espaço muito grande pro cami do comando de válvulas encostar. Barulho, dificuldade na partida, marcha lenta irregular. Mas, isso é melhor um profissional. A gente já tá acostumado. Só de ouvir o motor, a gente escuta o barulhinho de válvula, quando tá com excesso de folga. E alguns sintomas e alguns testes rápidos, que a gente faz de compressão, de pressão de cilindro, a gente já mata também se não tem folga, e a válvula a gente chama de válvula presa. Mas isso não é legal um proprietário de moto fazer. Isso é serviço pra um profissional. E me fala uma coisa, Padre. Colocar que, às vezes, vai ser ligou. Você escuta mais o barulho de válvula pelo ranera ali, né? Vamos supor, uma pessoa leigo. E aquelas vezes que dá aquela tampada no escapamento aqui, que é pra escutar corrente de comando, o que que é? Não, é que... A válvula a gente escuta, a gente escuta chegando o mais próximo possível do cabeçote, tá? A gente coloca o ouvido o mais próximo possível do cabeçote, e a gente tampa o escapamento pro barulho do escapamento não atrapalhar. Certo. Então tem sentido. Então a gente tampa o escape pra só eliminar o ruído do escapamento. Pro nosso ouvido ficar atento ao ruído da válvula, e não do escapamento. Então a gente pede pra alguém com um pano tampar lá, e a gente... Aí a gente fala, putz, ó, tá com ruído além. E aí não é porque a gente fala, ó, escutei, tá além. É porque tá, tá? Ninguém tem ouvido... Aí tem que fazer os testes, igual você falou. Ouvido, né? Cálibre de lâmina. Aí a gente tira a tampa de válvula e faz a medição. E aí pode ser que tenha a normal também? E às vezes a gente tira e tá dentro da tolerância. Quando eu falo tolerância é assim, vou dar um exemplo. Tem moto que é válvula de admissão de 0,10 a 0,20 milímetros. E válvula de escape de 0,20 a 0,30. Então às vezes tá a de admissão com 0,20, né? Que seria o limite máximo, mas tá dentro. E a de escape com 0,30. Aí tá, todas fazendo um barulhinho. Mas estão dentro. Mas não tá perdendo potência, tá tudo bem? Estão dentro. Não passou do limite do 0,20 nem do limite do 0,30. Entendi. Então a gente não precisa fazer nada e tem o barulhinho. Aí tem cliente que fala, eu não quero escutar esse barulhinho. Aí a gente põe elas próximas do limite mínimo. 0,10 e 0,20. Aí fica quietinho. Beleza. Então é um negócio que o cara vai perceber se tiver falhando na lenta, se tiver dificuldade de pegar e tal. Então, é que outras coisas... É, por gasolina fodida já vai fazer isso. Uma gasolina ruim, um bico injetor sujo, um filtro de ar entupido, pode causar o mesmo sintoma. Então podemos falar que no manual, vendo o manual lá quando é pra fazer o pastilhamento, tá bom. Sim, isso não falha, tá? Manual do proprietário. Verificar folga de válvula a cada 20 mil quilômetros. Pede pro mecânico verificar. Pronto. Fechado. Tá bom? Posso ir pra próxima, padrão? Vamos. Luiz Fernando. Top como sempre. Pergunta. Há algum dano ou prejuízo em eliminar o canister das motos? Para quem é limpista, abraço. E cuidado, que se eliminou o meu. Então, você vai já responder pros meus. Não, é assim, o canister é um equipamento obrigatório. Em alguns países, nos Estados Unidos, na Califórnia é obrigatório. Tá. É um equipamento, vai, antipoluente. Então ele pega todos os vapores de combustível e joga, filtra, né? Joga só ar e água na atmosfera e o combustível mesmo ele joga no coletor de admissão pra ser queimado dentro do motor. Então, pro meio ambiente é legal, faz bem. Sim. Tá, a maioria dos carros tem. Moto, né, depende do país, né, é obrigado também. Não, a 636 tinha, você tirou, guardei. Sim. Agora, a pergunta foi pra andar em pista. Então, você retirando ele, não foi que ele perguntou pra andar em pista? Isso, há algum dano? Tipo, eliminar esse canister da moto pra andar em pista? Não, não há dano. Então, você tira equipamento que pesa, né, pode pesar meio quilo, um quilo, é uma caixa cheia de carvão ativado. Sim. Então, você elimina peso e esse vaporzinho que ele joga no coletor, às vezes o motor entende como um excesso, tá? E pode tentar, a sonda que tá no escapamento, pode tentar ajustar o motor, a injeção, por esse excessinho. Então, quando a gente elimina o canister, não existe mais esse vaporzinho no coletor. Então, o que é queimado no motor é o que o bico manda, só. E aí, o ajuste é mais preciso do preparador. Não tem prejuízo nenhum. O único prejudicado nisso é o meio ambiente. Você vai pôr o meio mais. Então, agora, legal. Agora, os caras vão ficar bravo comigo, porque aí eu tirei o canister e tô... Não, mas tudo isso é permitido no mundo inteiro. Tá, então beleza. Tá, caminhões, carros, motos, de competição, não precisam atender normas de homologação. Então, perfeito. E eu posso falar, lá não tem ninguém com canister. É, não, mas qualquer país que recebe etapas nacionais ou até de mundiais, tá no regulamento que é permitido. Porque é uma quantidade muito pequena de veículos, gerando esse mínimo, esse pouquinho a mais de poluição. Então, é permitido até pelas federações. Perfeito. E com federações, não há problema. Então, resumindo, não tem mal nenhum. Não, não. Pode eliminar. De novo, pede pra um profissional fazer, porque tem mangueirinhas que vai no coletor de admissão, que formam vácuo. Então, você tem que tampar. Não pode arrancar e deixar aberto, porque dá mistura pobre. E aí, perde a marcha lenta. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Olha aí. Então, um profissional tem que fazer isso. Se a moto usa um chicote racing ou foi remapeada, a gente pede pro módulo não ler mais o canister. Não é nem o canister, a gente chama de válvula de purga. Que é uma válvulazinha que tá ligada no canister. E se você não remapeou e nem colocou um chicote racing, você tem que manter a válvula de purga conectada. Se não dá erro de injeção no painel. Tá? Então, um profissional tem que fazer isso. Você conhece algum, Padre? Porque o último fez você, mas você conhece alguém? Não. Não, né? Tá. Beleza. Então, eu vou pro próximo. Magnata. É o nome do... É o que tá aqui. Magnata. Ah, tá. Salve, Durva e Padrelho. Em uma pinça de freio com três pistões, seria melhor que dois na frenagem? Ele tem várias perguntas aqui. Vamos nessa primeiro. É... Não necessariamente. Tá? O que eu pensei. A gente tem algumas motos, né, super esportivas, que usam pinças de seis pistões, né? Que é pinça dupla, então tem três de cada lado. E aí o pessoal arranca essa original de seis pistões e põe uma Brembo, que tem quantos? Dois. Dois de cada lado. Quatro. Aí você fala, pô, você tirou um de seis pistões e colocou uma pinça de quatro pistões? Então você piorou o freio? Não. Melhorou. Tá? Isso daí são cálculos, tamanho de pastilha... Eu acho que o que dá mais diferença, não sei, na minha experiência, é ser radial do que ser normal, né? É, a radial evita uma torção... Entendeu? Tem um sistema de freio, mas não necessariamente significa ter mais potência de frenagem. Com três pinças ou com... Isso depende de testes, tá? Tem dinamômetro que mede freio. Então não é o caso do que nós estamos aqui. Tem dinamômetro só pra freio. Perfeito. Mas agora... E aí ele vai falar, olha, essa pinça de quatro pistões é melhor do que essa de seis, ou essa de seis é melhor que a de quatro? Esquece tudo isso. Vai. Porque eu vou continuar agora. Você não sabe barco em moto que é? Vai. Você tá imaginando, né? Numa CB Twister, por exemplo. Com uma de seis, malandro? Com CBS. Você vira uma cambarã. Uma Twister com CBS. Seria interessante eliminar o CBS e aproveitar esse pistão a mais? Agora, como é que ele vai fazer isso? Fala pra mim. E pra quê? Não, eu entendi o que ele tá falando. Para que se acione os três apenas com a dianteira. É, eu entendi o que ele tá falando. Você entendeu? É assim, você tem uma pinça grande e uma pastilha grande. Só que dois pistõezinhos são acionados pelo manete. Sim. E aí o terceiro, quando dá o freio... Você aciona o pé. Ele aciona do meio com o de trás pra poder ajudar. Aí ele aciona o terceiro pistãozinho. Tá? E tem gente que não gosta desse CBS. É um lixo. Apesar de ser lei. É um lixo. É obrigatório em alguma cilindrada aí de moto. Tem que ter. Por homologação. Ele quer fazer assim. Ele quer pegar o flexível que vem da bomba dianteira. Ele quer freio de R1. E vai bifurcar esse flexível e colocar nas duas entradas da pinça. Para quando ele acionar o manete, acionar os três pistões. Vai acionar. Porém, quando foi projetado isso. O pistãozinho da bomba foi projetado para empurrar aqueles dois pistões. Você colocou um a mais que tem um diâmetro. E necessita de um fluxo de fluido atrás dele. Para ser empurrado e gerar movimento nesse pistão. Para ele empurrar a pastilha em direção do disco. Se o pistãozinho da bomba lá em cima não tem volume suficiente para empurrar os três pistões lá embaixo. Não vai adiantar nada. Então, às vezes, você vai ter que bifurcar e colocar uma bomba melhor. Que nem vocês colocam a bomba Brembo na bomba Racing. Ele vai ter que fazer o mesmo. Às vezes, colocar uma bombinha melhor. E aí, ele fica com os três pistões redimensionados na dianteira. Os três pistõezinhos. A pinça não foi projetada para isso. Eu não sei se, chegando a pressão igual nos três pistões, como ela vai se comportar. E se não é um superaquecimento da travada, sei lá, mitrava? É, então. A pinça não foi projetada para esse tipo de uso. Eu não sei dizer porque eu nunca fiz o teste. Entendi. Eu andei na Twister. Eu não achei que precisava tanto freio assim. São motos leves. É, eu achei que segura bem. Mas o pessoal, já bastante gente procurou a gente para eliminar o CBS. O freio combinado. Mas aí, a gente deixa aquele terceiro pistão anulado. Entendi. Ele não funciona. A gente nunca fez essa experiência de bifurcar o flexível e acionar o terceiro pistão. Perfeito. Bom, acho que tirou a dúvida aí. Sim, mas dá para fazer. Dá para fazer. O importante é que dá para fazer. Então, já que dá para fazer, o seguinte. O Lima 1000. Deve ser uma Lima bem grande. O Lima 1000. Fala o seguinte. Troca de escapamento original por esportivo. Pode perder a garantia do motor? Não é que pode. Perde. Perde. Isso qualquer marca. Se você aparecer em uma concessionária com escapamento esportivo, a ponteira que seja. Não precisa ser full. Só a ponteira. Link vai para a ponteira. É, nem link precisa. Tem a ponteira. E a ponteira não foi homologada pela marca da moto. Ah, então isso entrou um tema bom. Por exemplo, porque tinha uma época que a Triumph tinha parceria com a Arrow, a BMW com a Kapovic. Isso, então. E eles homologam. Tá. Então, aquela ponteira esportiva foi homologada pelo fabricante da moto. Aí você chega lá com a ponteira homologada, eles não podem falar nada. Tá. Permanece a garantia e vai ter... De preferência é até melhor comprar na concessionária mesmo, né? É, tem que ser. Porque, por exemplo, você deu o exemplo da BMW com a Kapovic. É. Você compra o a Kapovic no distribuidor da Kapovic, ele vem com adesivo na ponteira. Quando você compra na concessionária, ele vem gravado a laser. Esse gravado a laser é homologado. O com adesivo, não. É, aí se fuder a garantia também. Aí também perde a garantia. Tesão, hein, padre? Tá, então perde sim, tá? Chegou na concessionária com problema no motor e ponteira esportiva não homologada... Já foi, né? Acabou a garantia. Não precisa nem ver aqui. Não, eles nem mexem. Eles falam, ó, não tem garantia. Quer um orçamento pra você pagar? E é por aí. Tá. O Patarello, o Redis, perguntou o seguinte. Quais são as motos que menos quebram? Ou seja, as que menos aparecem aqui na oficina. Um abraço, duro e padre. Patarello, é o contrário, tá? Não existe uma marca, não existe um modelo que fala que é a que menos quebra. Claro, tem aquela moto que a gente sabe que é mais problemática. E tem as que já são mais bem resolvidas. Toda moto, lançamento, costuma apresentar algum problema que depois a fábrica faz um recall ou faz uma campanha interna e vai resolvendo. E no próximo ano já vem de fábrica aquilo resolvido. Mas a pergunta que ele fez já é a resposta. A que mais aparece na oficina é a que menos dá problema. Porque é o cara que mais cuida. Então a moto mais bem cuidada e menos judiada é a que menos dá problema. Então aquele cara que troca o óleo na quilometragem certa, tá sempre preocupado com a manutenção. Poxa, será que minha pastilha tá chegando no limite de uso? Deixa eu ir lá na oficina olhar. Porque se não chega no ferro, acaba com o disco. Tem moto que chega aqui que acaba o disco, a pastilha, o pistão, a pinça. Eu já sei quem é. Relaxa. Deixa pra lá. É o Fulvio, caralho. É da Ducati, não é? Tenho certeza que ele ficou mais fácil. Ele falou que você tava junto. É, eu tava junto com ele. E eu falei, puta merda. Eu falei, puta merda. Tipo assim, eu fiquei preocupado lá na hora. Mas é que tinha um esquema da pedaleira ali. Não sei, meu. Não sei o que é. É, não. Pegou a moto hoje. Pegou? Não, então tá. Então amanhã provavelmente ele já... Tá, tá, beleza. Oi, e eu... É, mas... É um cliente só, tá? Não, mas ele é do caraco. E tá comigo direto, ela me acompanha, né? É, assíduo da hora. Mas vai aí. É, então... É isso que eu tô falando, tá? Se cuida bem, se preocupa com manutenção preventiva. O que é a preventiva? É não deixar quebrar. Antes que quebre, você vai lá e revisa. Ou a pastilha tá chegando quase no ferro. Troca. Não espera chegar no ferro. Ah, o óleo faz um ano e meio que eu troquei, mas eu só rodei mil quilômetros. Não interessa. Uma vez por ano, troca. Se é um uso mais severo, cada seis meses. É, se eu só me engano, a primeira é um ano e seis meses, né? É, a primeira que tem marca que é com 800 quilômetros, outras com mil. Eles pedem com três meses algumas marcas, outras com seis. É, então. Tá? Eu acho que um ano mesmo é muita coisa, hein, Padre? É, mas a maioria das fábricas é a cada ano. Tá. É por quilometragem ou uma vez por ano. Tá. Tá? Isso tem que ser respeitado. Então, aquela moto que vem uma vez por ano, ou tem cliente nosso que vem uma vez por mês. E quando vem toda semana, Padre? Tem também. Tem. Eu sei. É, legal. Não, sim. Essa moto é bacana. Essa moto é bem cuidada, porque, assim, o cara não é obrigado a saber. O obrigado a saber sou eu. Entendi. Ele tem que saber andar e se divertir com a moto. Sim. Então, ele escuta um negocinho. Putz, vou na oficina perguntar. Ou isso aqui. Não, beleza. Tá tranquilo. Pode ir tranquilo. Vai tranquilo. Ou isso aqui. Putz, você tinha razão. Tem que esticar um pouco a corrente. Peraí. Estica. Aí, nesses casos, a transmissão, a corrente, dura 30 mil. O cara que não cuida, dura 10. Sim, é verdade. Tá, então, moto bem cuidada e não judiada, é a que menos dá problema. Pode crer. Por exemplo, uma moto boa, Comet 250. Perfeito. Cuida bem dela e é um luxo também. Tá bom, beleza. Arthur Soares. Chico, por que o sentido de rodagem dos frisos do pneu dianteiro é invertido em comparação com o traseiro? Isso eu vou fazer um curso livre, hein? Ah, foi interessante. Porque tem marca e modelo de pneu, né? Que é igual, algumas scooters usam aqueles desenhos dos riscos, dos sulcos, igual no pneu da frente e do traseiro. Geralmente é invertido. Não vai escoar? O da frente pega a água de dentro e joga pra fora e cria um trilho seco pro pneu traseiro. O traseiro pega a água e joga pra dentro e joga tudo no paralama. Isso daí é pra otimizar, vai a... como que eu posso falar? Pra escoar melhor a água, drenar melhor a água e o pneu não aquaplanar. Só que, como eu disse, tem marcas, principalmente algumas scooters, que a gente vê bastante aqui, que são iguais. Os desenhos do dianteiro e traseiro são no mesmo sentido. Tá? Então, isso daí não é uma regra. Entendi. Mas a maior parte tem o dianteiro num sentido e o traseiro em outro. É, você olha a moto de frente, o dianteiro tem as setas apontando pra baixo. Interessante essa pergunta. E você olha lá o pneu de trás, né? Elas estão apontando pra cima. Interessante, interessante. É verdade, é verdade. E, tá, beleza. Isso aí, vamos lá numa chuva. E no seco? Não, aí, no seco o risco não faz nada. Tanto é que você usa pneu slick. Não, sim. Mas assim, vamos ver o seguinte. Vamos pensar no Corsa ou até no Cup. É mais pra esquentar o pneu, o trabalho dele, do que pra escoar alguma coisa, não é? É, o risco, geralmente, é pra escoar água. Lógico, pra mostrar pra fazer um TWI também. Pra mostrar, ó, tá acabando aqui. Agora, o que faz aderência no seco é borracha. Sim, mas... Tanto é que o pneu de competição é slick. Não, sim, mas vamos supor, o Corsa. Você concorda que... Por exemplo, a galera sente diferença entre um K1, um Matt Zeller e um SC1. Por causa daquela emendinha, vai? Dos riscos. Então, tipo assim... Porque tem menos movimento da carcaça. Acho que quanto mais movimento, melhor pra ele ficar mais quente, né? É, mas isso é pra você, né? Pra piloto. A gente que anda na rua, eu... Tanto faz. A gente não deforma carcaça nenhuma. A gente tá pilotando um tecotec, mas você já tinha. Mas é legal, é legal. Achei interessante essa pergunta do sulco. Bem interessante. Bom, tá explicado, então. Um abre caminho, abre alas, o outro faz aderência. É, e assim, o pneu dianteiro, isso eu tô dando uma opinião minha, tá? Eu, olhando pro pneu, não estudei sobre isso, não. Tá? Por isso que eu falei que é curso livre. O pneu dianteiro, né? Ele também, se ele concentra, se ele pega toda a sujeira da água que tá no chão ali e joga pro meio, ele joga tudo no motor, no radiador. Puta merda, sim. Então, ele tenta tirar da moto. E outra coisa, vamos supor, entrando nesse mérito aí, no spoiler, imagina, spoiler da corrida é fechado, né? Tudo bem, a gente abre lá os blocos aqui, mas imagino que entrar de água... Sim, ele concentra tudo pro centro, né? Sim, imagino que... Ele pega e faz um leque. Exato. Ele abre e joga pros lados, né? E ia ter uma banheira, né? É. Dentro do... Pô, legal, legal, Padreli. Eu gostei, eu gostei dessa pergunta aí, Arthur Soares. E, pô, Padreli, eu acho que é isso, que senão vai ficar com 200 minutos aí de vídeo. Muito grande o vídeo. É, a galera fala, não, deixa uma hora e tal. Mas, então, eu vou fazer um bônus, bônus round, que aconteceu comigo essa etapa e eu queria que você explicasse pra galera, porque eu acho que você explica 20 vezes melhor do que eu, coisa técnica. É, eu postei lá, porque a minha moto deu aquele show de Natal do painel, depois que ela volta do dinamômetro. E uma vez ela aconteceu aqui também, você foi lá, resetou com... Põe o scannerzinho e apaga os defeitos. E tal. E aí, muitos me questionaram, por quê? E não sei o quê. Dá uma balizada, porque tem muita moto agora que tem a eletrônica com isso. E só pra gente, pra deixar claro. É assim, ó. Porque não é nenhum defeito da moto em si. Na verdade, ela tá querendo entender, né? Não, não, não é, não foi, não virou aquela árvore de Natal, aquele pisca-pisca, porque tem defeito. Ela só entendeu um defeito que não existe. Porque a sua moto, por exemplo, tem controle de tração, freio ABS. Tudo bem que foi desativado, tudo mais, originalmente, ela tem ABS, controle de tração. Que tá ligado com o sensor. Sim, e tudo ligado no módulo, que se der algum defeito, acende a luz de advertência lá, falando, olha, procure assistência técnica. É, quando você tá no dinamômetro, a roda dianteira, é que eu não sei se o vídeo pega, fica preso aqui no mordente, tá? A gente amarra a roda dianteira. Sim, não, mas isso... A roda dianteira não gira, e a de trás fica em cima do rolo, que é onde tá a tração da moto. Então, a traseira tá, vou dar um exemplo, a 200 km por hora, e a dianteira parada. O controle de tração funciona como? Lendo a roda fone. Toda vez que a roda traseira girar mais rápido que a dianteira, Ele vai tentar suar. Sinal que ela está distracionando. Então, eu preciso segurar. E aí, a roda tá 200 km por hora lá atrás, e a da frente parada. Ele endóida. Ele fala, meu, tem problema aí, tem defeito. E por segurança, ele apaga a moto, ele desliga a moto em alguns casos. Em outros casos, a moto para de acelerar. O acelerador não obedece mais. Em algumas, limita a velocidade. Não passa de 80 km por hora, de 60 km por hora. Entendi. É um sistema de segurança, por quê? Como a moto não consegue entender o que está acontecendo com o controle de tração, Esse sistema ABS, ela fala, eu não consigo garantir a sua segurança. Então, eu vou dar uma máscara aqui. Então, eu vou bloquear tudo. Entendi. E aí, ela começa a piscar tudo. Fala, olha, é melhor você não andar, que eu não consigo garantir a sua segurança. Perfeito. Por isso que daí, a gente passa o scannerzinho lá. Aí, põe o scanner, cancela os defeitos e pau. Grifo. Grifo. Entendi. Pô, filhos, acho que é isso. Eu fiz esse plus aí, porque a galera me perguntou bastante lá no direct do Instagram quando aconteceu, porque eu filmei, né? E aí, eu achei que era legal você explicar. Eu me lembrei agora. E aí, foi um luxo. Padrelho, obrigado mais uma vez. Nada. Eu vou esperar a galera mandar o resto, que vai vir aquelas 225 comentários. E aí, a gente faz mais um curso livre. Beleza, livre. Não, mas é isso aí, ó. Target Race, o contato está aqui embaixo. Padrelho. Tá, se tiver com alguma dúvida, alguma coisa. Traz a moto aí e liga, né? Deixa um like, curte o vídeo, compartilha, que esses vídeos são importantíssimos. É uma aula gratuita que você tem, de um luxo máximo, daquilo que você pode aprender. Você quer mandar um beijo pra alguém, Padrelho? Não. Não? Então, quer dizer, você quis se apresentar, mas não quis. É, já foi bastante por hoje. Eu já me apresentei, então não precisa mandar beijo. Tá bom. Então, beleza. Obrigado. É nóis, filhão. Aguardo o próximo. Together. Au!